Olá pessoal, hoje eu estou aqui para ensinar para vocês como fazer a limpeza simples do computador. Bem, a ferramenta que a gente vai usar é essa aqui, essa vassourinha aqui, a Disque Cleaner. Essa aqui é a vassourinha original do sistema Windows, tem elas na versão do Windows 7, Windows 8, Windows 10. Tem todas as versões do Windows. A minha está aqui criada na minha área de trabalho, minha vassourinha. Talvez a de vocês não estejam na área de trabalho, porque esse atalho é criado e de repente vocês não sabem onde ela se encontra. Essa vassourinha se encontra nas ferramentas administrativas que fica dentro do painel de controle. Mas de repente também vocês não têm o atalho do painel de controle criado na sua área de trabalho e de repente vocês não sabem também aonde encontrá-lo para estar criando um atalho na área de trabalho. Eu tenho alguns vídeos aí no YouTube onde eu explico como criar atalho na área de trabalho e vão facilitar a vida de vocês. Basta clicar aqui com o botão direito do mouse em cima dela duas vezes, vai abrir essa nova janela, onde está dizendo limpeza de disco, selecionar unidade. Seleciona a unidade onde será executada a limpeza, unidades. Aqui pessoal, por padrão a gente faz a limpeza aonde está o sistema, no caso o disco C. Porém se você quiser fazer limpeza em todos os discos, fica a seu critério. Tanto faz, quanto mais o sistema estiver limpo, melhor. Mas, para você achar os outros discos, basta você vir aqui nesse Vzinho, se clicarmos, nós vamos ver que tem o disco C, que é o que está aparecendo aqui, né? E também temos a unidade D, que é o disco D. Beleza, a gente escolhe sempre por padrão a unidade C. Então você vem aqui em OK e dá o OK. Aqui aparece essa nova janela, dizendo limpeza de disco. A limpeza de disco está calculando o espaço que você poderá liberar em C. Isso pode levar alguns minutos. E aqui está calculando, examinando. Aqui parece que terminou. Aqui abriu uma nova janela. Vamos ver um pouquinho aqui a respeito. Ó, você pode, você pode usar a limpeza de disco para liberar até 940 MB de espaço em disco. É bastante mega, né? E aqui tem alguns, aqui é arquivos de programas baixados, tal, arquivos de internet temporários. E aqui página da web, se eu quiser marcar também, vai fazer uma limpeza total. Então, vamos marcar aqui, páginas da web, arquivos de relatório de erro do Windows. Geralmente eu costumo deixar, né? Mas vamos fazer uma limpeza, depois o Windows volta a fazer o relatório de erro. E esse relatório de erro que o Windows faz, se tiver algum problema no seu computador, ele manda automaticamente para a Microsoft. Mas, por enquanto, eu vou fazer essa limpeza para liberar bastante espaço. E ele que faça o relatório depois, né? Isso aqui é uma demonstração para vocês verem. Ó, 940 MB. Deu 940 MB. Perfeito. Então, agora nós podemos eliminar esses arquivos inúteis. Pessoal, se é isso mesmo que vocês querem excluir, no caso a limpeza, então você vem aqui em OK e dá o OK. Aqui apareceu outra janela e vamos ver o que está dizendo. Tem certeza que deseja excluir permanentemente esses arquivos? Se você tem certeza, que é o que nós queremos, excluir arquivos. Então, a gente clica com o botão esquerdo do mouse, aparece essa nova janela, dizendo. O utilitário de limpeza de disco está removendo os arquivos desnecessários do computador. Limpando a unidade C, que foi a que nós marcamos. Limpando arquivos de internets temporários. Alguns dias que eu deixei meu computador sem fazer uma limpeza, já, ó, já tem um espaço aí, ó. Eu já estava ocupando um espaço de 940, né? Se eu não me engano aqui, 940 MB de espaço. Imagina, e eu que faço sempre a limpeza do meu computador. Imagina se você, aí ó, a limpeza acabou de ser feita. É muito rápido, pessoal. É muito rápido. É simples. Muitas das vezes, pessoal, o pessoal tem me chamado aí para fazer configurações, formatações. Os computadores deles. E eu tenho pegado cada computador que eu vou contar para vocês. Nossa! Computador travado. O pessoal pensa em jogar o computador fora. Ou fala que o computador não tem jeito mais e tal. E eu vou ver, assim, é coisa simples de fazer. Que é fazer uma limpeza. A limpeza que eu estou falando não é limpar a parte fora. É limpar os bichos da internet, como nós acabamos de fazer aqui. E também remover os vírus, né? Os vírus também estragam o computador totalmente. Todo sistema. Programas não abrem. Fica travando. A internet fica fraca. A pessoa talvez tenha uma internet boa. Paga não sei. Não sei quanto lá. Um fortuna. É por mês da internet. Não sei quanto giga. E o computador não roda. Vai abrir um jogo ou vai assistir um programa e fica travando. E a pessoa fica pensando que é por causa da internet. Mas não é. É porque o computador está cheio de lixo ou porque está cheio de vírus. Então, você tem que ativar um antivírus bacana no computador de vocês. Eu recomendo ativar todos os programas nativos. Que é o antivírus nativo. No caso do Windows 10 ou Windows 8. É o Windows Defender. Que é o antivírus original da Microsoft. Que está aí dentro do computador de vocês. Não tem necessidade de vocês abaixar um outro antivírus. E a vassourinha também. Não tem necessidade de vocês abaixar outra vassourinha. Vocês podem utilizar do próprio sistema. E tal. E que é mais eficiente. E dar segurança e confiança no dia a dia de vocês. No mais, pessoal. É isso aí. Qualquer dúvida pode me mandar aí. Escrever no meu canal. Eu vou procurar responder. Se eu não souber. Eu vou pelo menos dar uma resposta. E obrigado por tudo. Depois eu volto aí com mais um vídeo.